Chapecó registrou alagamentos e deslizamentos de terra por conta das chuvas neste fim de semana. Giovanna, inclusive o contorno viário da cidade será interditado daqui a pouco. Explica melhor pra gente. Pois é, basicamente a mesma situação que aconteceu aqui em Xancherê. Só que em Chapecó foram menos milímetros de chuvas, foram 60 de acordo com a defesa civil. Isso, claro, trouxe alagamentos em algumas regiões ali do município, principalmente onde passa o rio. Ali naquela região do Paço dos Fortes, ontem mesmo, até o Eco Parque foi atingido com a elevação do rio que passa ali ao lado. Até fitas pra impedir que as pessoas passassem pelo local foram colocadas. Além do Paço dos Fortes, os bairros Santa Luzia e também Vila Real foram atingidos pela elevação dos rios. E de acordo com a própria defesa civil, equipes da prefeitura fizeram a desobstrução de algumas tubulações de água e também... E aí em 30, 40 minutos a água fluiu. Luciano Huning, coordenador da defesa civil de Chapecó, ele fala justamente sobre essa questão, Karina, que você citou, sobre o contorno viário oeste, porque houve deslizamento com essa chuvarada de menos de meia hora, um pouco mais, e aí trouxe todos esses problemas. Vamos ouvir. Um volume de massa muito grande de terra deslizou sobre a pista aqui no contorno viário oeste. Equipes do CIFRE estiveram aqui, foi feita a manutenção e a limpeza da pista, porém, na avaliação de segurança, observa-se uma pedra de um volume de mais de 30 metros cúbicos de uma rocha muito pesada, com risco de deslizamento. Toda ela está desprendida, então tem risco de a qualquer momento ela deslizar. Pois é, equipes da prefeitura, até o município, pede que os motoristas utilizem de vias alternativas, até porque há essa possibilidade desta pedra, como o próprio Luciano Huning falou, ceder e aí sim cair na pista. Então, todas as precauções estão sendo tomadas, todas as orientações vão ser repassadas ao longo desta manhã, até porque nós tivemos muita chuva, Xancherê, Chapecó e outros municípios aqui da região também foram afetados. Então, qualquer outra orientação a gente traz ainda aqui nesta edição do SC Noir. Volto com vocês no estúdio. Obrigado. Obrigado.